Bem, outro aspecto que me traz aqui à tribuna foi a entrevista que foi veiculada ontem com o presidente do IPMC, dizendo da necessidade e que vai estar sendo encaminhado para essa casa, o projeto que altera a legislação do IPMC, criação de um fundo e uma série de dados que me deixou bastante preocupada. Primeiro, porque esse debate não foi feito com os sindicatos, que são os representantes legítimos dos servidores e servidoras. São quatro sindicatos onde, na verdade, foram tomadas medidas com reunião no IPMC. Essa informação não existe. Estou falando em relação ao IPMC. De outras situações, podemos até questionar algumas coisas, mas estou falando em relação ao IPMC. A informação é que tenho que os sindicatos não foram chamados, isso não foi debatido. Uma gestão que acaba de assumir, tem dois meses e meio à frente da condução da cidade, e vai mandar uma série de alterações na questão da previdência dos servidores, e que não chama os sindicatos ao debate. Que, minimamente, eu acredito que, para você fazer um levantamento, fazer um cálculo atorial e apontar essas profundas mudanças, eu acredito que não é um estudo que você faça em dois meses e meio. E aí, alguns dados, que eu não sei se foi passada da forma adequada ou não, mas me deixaram muito preocupada. Vamos ver como é que o projeto chega aqui, e espero que a gente possa debatê-lo com calma e com a profundidade necessária para um projeto que mexe com a vida de todas as servidoras e servidores do nosso município. Uma parte, professor? Na sequência. E onde foi pautado, pelo menos foi o que foi dito pelo presidente, que haverá um reajuste da alíquota, onde, de forma gradativa, mas, enfim, de forma gradativa ou não vai acontecer, aumentar a alíquota de 11% para 14% para os servidores e subir a alíquota de 22% da prefeitura para 28%. Aí, só essa afirmação já me preocupou. Se hoje a reclamação da outra gestão já era que não tinha condições de manter os 22%, como é que está sendo proposto 28% para o município? Eu queria entender essa mágica. Se fala na criação de um fundo complementar. E aí eu tenho uma série de interrogações em relação a esses fundos complementares. nós temos experiências não muito positivas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Acho que é importante lembrar que tivemos problemas sérios em relação a esses fundos aqui no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, em outros fundos também, mas esses acho que são os mais conhecidos de todos. e é importante lembrar que na crise de 2008, nos Estados Unidos, houve uma quebradeira geral dos fundos de pensão e quem bancou, fundos de pensão do setor privado, não estou falando nem de fundo complementar do setor público, estou falando de fundo de pensão do setor privado, quem teve que bancar essa quebradeira foi o governo norte-americano. Então, quando falam em fundo de pensão, em fundo complementar, nós temos vários exemplos que não foram bem sucedidos. Então, nós temos que ter muita clareza e estudar esse assunto com todo o cuidado que a matéria exige para votar qualquer projeto nessa casa. Eu acredito que as ações do prefeito Rafael Greca, pelo menos nesse primeiro momento, têm sido muito complicadas nos diversos setores, mas em relação aos servidores públicos... Uma parte na sequência. Na sequência, vereador. Nós temos muita dificuldade em entender qual é a lógica adotada por essa gestão. O vereador, professor Silberto, pediu uma parte. Na sequência, vereador Pierre. O tema é bastante relevante porque, hoje de manhã, eu vi a reportagem e fiquei bastante preocupado com os servidores da nossa categoria porque é bem complicado. Os debates têm que ser bem amplos e discutidos para que possamos ter uma posição da situação, mas, no momento, é preocupante mesmo. Obrigada, vereador. Eu tenho essa preocupação porque, na verdade, nós estamos indo em uma escalada muito rápida com as coisas. É uma reforma da Previdência também que não foi debatida com os trabalhadores, iniciativa do governo Temer. Nós já sabemos que aqui no Paraná, o governador Beto Richa também fez uma mudança muito profunda e retirou recursos do Paraná Previdência para equilibrar, entre aspas, as finanças do governo do Estado. E aí nos preocupa uma ação também dessa natureza em relação ao que o prefeito Rafael Greca está propondo. Então, já temos aí mais de 200 milhões de dívidas acumuladas que a prefeitura não repassou a parte patronal. e aí vem um pacote que nós também, no nosso entendimento, pelo menos até agora, demonstra que não há vontade de diálogo por parte da gestão. Eu tenho 30 segundos, eu vou... A parte, vereadora. Eu usaria, então, já que eu tenho só 30 segundos, usaria o horário da liderança. Perfeito, vereador. Vereador... Agora, não sei se... Veja o que é possível você contribuir. Se tiver alguns segundos, presidente. Só apenas em relação ao transporte coletivo, lembrando que a tarifa foi reajustada em 6 de fevereiro, a tarifa técnica de 3,66, que ainda é pago às empresas. Nós temos essa diferença... Vereador, nós já estendemos o tempo. Desculpe, meu vereador. É regimental. Tá. 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 Vamos continuar o debate. Obrigada. Caso queiram, pode se inscrever nos horários de liderança e pessoais. Tá, vereador? Obrigado, viu? Passamos ao horário destinados destinados às lideranças partidárias. Com a palavra de 5 minutos, a líder do Partido dos Trabalhadores, a digníssima líder, vereadora professora Josete. 5 minutos. Vereadora, vereadora professora Josete, a senhora quer usar os 5 minutos? Partida. Partidária. Por favor, 5 minutos. Bem, dando continuidade, agora eu não posso lidar a parte, né, vereador, nesse horário, mas eu acho que é importante o senhor fazer uso da palavra na sequência. acho que é bem lembrado aqui pelo Luiz, né, tem o Sindicâmara também, né, obviamente, temos os servidores aqui da casa, mas que também tem como instituto responsável, né, pelo pagamento das aposentadorias do IPMC, né, desculpe aí o esquecimento, Luiz, né, e é muito preocupante, né, tudo que vem acontecendo. entendendo. Obviamente, pelo que também tivemos acesso, dentro desse, do próprio conselho, conselho administrativo, como conselho fiscal do IPMC, esse debate não foi feito. E aí, eu acredito que é uma medida que é de, só tem um lado, né, nós não temos, nós temos uma determinação, né, seja do prefeito, seja do presidente do IPMC, e que não foi debatida também nos espaços adequados para isso. Se nós temos todas essas mudanças previstas, como é que um conselho de administração, não é minimamente consultado e chamado a participar disso, né, eu acho que é importante também, nós temos a Câmara também como um espaço, como um, uma instituição que indica servidores para compor esses conselhos. E, e acredito que aqui também tem que haver esse compromisso de nós termos lá um servidor que seja indicado pela, pela base, né, por servidores da casa e que possa estar lá defendendo os interesses das servidoras e servidores desse legislativo. Esse, eu acho que é um debate que a gente já pautou em algum momento com o presidente Serginho do Poço, não sei qual vai ser a, enfim, a definição da mesa, mas eu acredito que era importante que as servidoras e servidores da casa pudessem, né, numa assembleia da categoria, né, fazer uma discussão e poder estar elegendo o seu representante para compor o Conselho da Administração e o Conselho Fiscal do IPMC. E eu, e vejo que essa, além de ser uma concepção, né, que eu defendo, que os indicados por uma determinada entidade ou instituição devem ser eleitos na sua base, né, mas acho que esse é o momento que nós teremos que mais ainda fazer essa defesa, porque é um momento muito sério, momento muito difícil e que nós temos que estar atentos e atentas para que não haja um prejuízo ainda maior para os servidores. Eu acho que é importante a gente destacar que historicamente os recursos, né, do IPMC, eles não foram repassados da forma adequada para compor, de fato, uma reserva e garantir as aposentadorias no futuro e que quando nós aprovamos a lei em 98 e depois as alterações que foram feitas na sequência até em relação ao percentual da alíquota, vieram justamente porque nós não tivemos esse cuidado por gestões anteriores e infelizmente a prática se mantém, né, então temos aí dívidas deixadas pela gestão anterior, isso tanto em relação à Previdência que são mais de 200 milhões como em relação ao ICS que é o nosso Instituto de Saúde que mais de 30 milhões deixaram de ser repassados para lá também, né, ao invés de nós resolver problemas que são crônicos onde nem a própria legislação que existe ela é cumprida, nós vamos alterar a legislação mais uma vez sem fazer uma análise do que leva a nós termos conselhos que efetivamente não fazem o controle que deveriam fazer, né, e gestões que se apropriam dos recursos do Instituto porque aí, né, quando tem qualquer crise, qual é o primeiro lugar onde vão mexer? É com a Previdência, é com o Instituto de Saúde dos servidores. Então, são aspectos que nos preocupam muito, né, nós não estamos falando de problemas de hoje. 30 segundos só para concluir. Nós estamos falando de um problema que é crônico desde a fundação do IPMC lá na década de 60. Então, eu acredito que nós temos que buscar os mecanismos para superar isso e que tenhamos que assumir um papel de controle efetivo ao atuar nesses conselhos. Obrigada. Presente horário destinados à liderança do partido PMDB, vereadora Noemi Rocha, sua digníssima líder. Cinco minutos, vereadora. Abre mão. Presente horário destinados ao líder do bloco parlamentar PROS, PPS, PRP, PRB, PSDC, PTB e PV, digníssimo líder, vereador Hélio Vibiski. Cinco minutos. Abre mão. Vereador, abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar. PSD, PDT, PSDB, PSC, PSB, PTN, PP, SD, PR e DEM. digníssimo líder, Paulo Rink. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do prefeito. Digníssimo líder, Pierre Petrucelo. Cinco minutos, vereador. Eu quero pedir desculpa aos colegas vereadores porque eu nem ia usar a tribuna, mas são cinco minutos bastante rápido para fazer o contraponto na fala da professora Josete. Eu tenho a rasa impressão de que, às vezes, o que é bom para o servidor público é péssimo para os sindicatos. Eu não sei porquê no Brasil eu tenho essa análise, vereador Felipe Braga Cortes, de que, quando a coisa é boa para o servidor público, os sindicalistas protestam. Isso é uma coisa muito interessante nesse país com o Né, Né, vereador, vereador Osias Balas, tudo que é bom para o servidor, o sindicalista sai protestando. No lugar de estar lá trabalhando, contribuindo, não, é protestar que é mais fácil. Mas, com relação à reforma, eu queria fazer uma pergunta para a professora Josete. Ontem teve uma reunião, senhores, senhores não sabem, alguns sabem, outros não, uma reunião do Conselho do IPMC. e o representante da Câmara Municipal foi, o representante do fundo de pensão foi, dos pensionistas foi, o representante da Prefeitura foi, a Aline esteve lá. E por que que o representante dos sindicatos não foi? Quando a fala da professora Josete diz que os sindicalistas não são convidados, eles não participam de uma reunião, está registrada em ata, dona Lourdes, que o sindicalho, que o representante do sindicato ontem não foi na reunião do IPMC. Por que não foi? Eu também queria saber. Ali poderia ser debatido, professora Josete, ali, e por isso que eu disse que vossa excelência usa da sua coerência, e pior, professora Josete não mandou nem suplente, porque quando, evidente, não é convite, é convocação, é evidente, se é uma reunião de um conselho, o sindicato tem que estar presente para debater, e não foram. Então, é importante esse tipo de informação para os senhores, porque o que nós vamos passar por aqui é sim uma reforma muito séria, mas nós temos que ter a coerência daquilo que nós vamos votar, sabendo de que forma vamos votar, sem discurso ideológico e colocando na prática efetiva o que é melhor para a população de Curitiba. Ninguém está mexendo em fundo de ninguém, ninguém vai prejudicar servidor inativo e nem servidor ativo. Então, eu só queria fazer esse contraponto, não vou usar os cinco minutos, só para dizer que ontem, na reunião do Conselho do IPMC, o representante dos sindicatos não compareceu. Fica esse registro, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeito. Para registro, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cacá Pereira. Fazer uma observação quando o vereador Pierre fala que os dirigentes sindicais não compactuam com aquilo que é de interesse dos trabalhadores, quando ele fala de forma generalizada, quer dizer que estou dirigente sindical, represento muito bem uma categoria, então só peço que ele faça observação de alguns ou algumas entidades que aí até eu comungo da fala dele quando proferir dessa forma. Fica o registro, vereador. Principalmente CUT. Os vermelhos, eu me referi aos vermelhos. Vereador, por gentileza. Vereadores, nós encerramos agora o grande expediente. Na sequência, eu gostaria de conversar com os senhores vereadores a possibilidade dos vereadores que queiram fazer suas inscrições para horários destinados às explicações pessoais. Algum vereador deseja? Vereadora? Mais algum vereador? Eu também quero me inscrever, então, a vereadora professora Josete, na sequência eu quero falar. O motivo da minha fala dos cinco minutos, explicações, é justamente para reforçar esse debate que provavelmente nessa semana chega às mensagens do prefeito. Então, nesse momento, eu peço aos vereadores que registrem suas presenças. Também tem dois avisos importantes aos vereadores, na sequência, gostaria que vocês prestassem muita atenção nos avisos, principalmente no que tange a reforma da lei de zoneamento. O IPUC nos convida para sexta-feira uma apresentação a todos os vereadores na sede do IPUC. no período da tarde e era bom que os vereadores tivessem uma agenda com o tempo disponível para eles fazerem as apresentações relativo ao plano de zoneamento, ao projeto de lei de zoneamento. O vereador Helio Virbis que encabeçou esse projeto com muita habilidade na legislatura passada, é o presidente da comissão de urbanismo, esse debate ele vem pela comissão de urbanismo, mas todos os vereadores eu queria que tivessem a efetiva participação. Então fica aqui o aviso para sexta-feira, nesta próxima sexta-feira, na sede do IPUC, o convite a todos os vereadores para participarem. Que horas, presidente? 14 horas. A partir das 14 horas. Eu gostaria que registrassem suas presenças. rechamada. Vereador Bruno, por favor. Vereador Cristiano Santos, presente. Vereador Felipe Braga Cortes. Eu estava aqui agora. Vereador Felipe Braga Cortes, ausente. professor Euler, presente. Vereador Rogério Campos. Ausente. Vereador Felipe Braga Cortes, presente. 37 presentes, senhor presidente. 37 vereadores presentes. Acoram para a continuação dos trabalhos. Vereadora professora Josete, explicações pessoais. Cinco minutos. senhor presidente, senhor presidente e demais presentes. que pena que o vereador Pia não está aqui, né? Só para trazer informação. Eu também fui me informar nas minhas fontes, né? Porque eu acho grave, realmente, se um conselheiro faltou e o suplente não foi, né? mas a informação que eu recebi é que o conselheiro, que é titular, que é do CISMAC, não foi porque hoje, né? É para ter a retomada de mobilização dos professores e professoras pelo CISMAC. Então, eles estavam, né? Então, eles estavam, né? Nesses preparativos, mas foi o Juliano, que é suplente, que é representante do CISMUC e que foi barrado. E, como sempre, as sessões ou as reuniões eram abertas e os outros sindicatos, porque, infelizmente, essa composição do conselho também, ela limita a participação. é um representante só, né? E que era aberto e que podia participar os representantes dos outros sindicatos que foram barrados e que tinha a guarda municipal para não deixar entrar. Então, essa foi a informação que foi me passada pelos sindicatos agora aqui. Então, vamos ter, né? Vamos ouvir tudo isso para que nós possamos realmente ter a condição de fazer uma análise mais adequada. Mas, de qualquer forma, o centro não é esse do debate. O centro é uma proposta que, no meu entendimento, quando a gente quer construir coletivamente, nós não trazemos a proposta pronta e acabada para apresentar. nós construímos isso com diversos debates dentro do conselho. Eu acho que é assim que a gente constrói uma proposta. Antes de que, antes dela ser finalizada, nós temos que ouvir todas as partes interessadas e tentar consensuar o máximo possível. Eu acho que esse é o caminho de todo o conselho. Bem, eu gostaria de saber também qual vai ser o método na sequência aqui na casa. Nós precisamos ter uma lógica onde tenhamos todo o tempo para fazer a discussão sem atropelos. E gostaria só de dizer mais uma coisa. Hoje, se usa de uma superficialidade para discutir as coisas, não tem que ter debate ideológico. Tudo é ideológico. Nós podemos tornar isso mais evidente ou não, mas até, pelo menos, o que eu estudei, e não estou falando de determinadas teorias só da esquerda, porque para alguns isso virou crime, mas os próprios filósofos, ideólogos e direita afirmam que em tudo existe ideologia. Nós podemos ter clareza ou não de qual ideologia que nós fazemos a defesa. Eu tenho bem claro de qual ideologia que eu faço a defesa. Vários vereadores aqui tenho certeza que também têm claro. Talvez outros não tenham isso muito claro, mas até a passividade ela tem uma postura ideológica. Neutralidade não existe. Então, eu acho que se desqualificou tanto essa discussão e dizer que a gente não pode generalizar. No movimento sindical tem um termo que a gente usa que é sindicato pelego. Realmente, sindicato pelego nunca está junto do trabalhador, ele sempre está vendendo a sua alma ao patrão e ao interesse econômico. Agora, assim como na política, nós temos os bons políticos e os maus políticos, não é por isso que a gente vai desqualificar todos. Nos sindicatos é assim, em qualquer categoria é dessa forma, em todas as instituições é dessa forma. E sou, sim, já fui dirigente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores no Paraná, com uma direção bastante séria, combativa, e que sempre defendeu o interesse dos trabalhadores. E não tenho vergonha de dizer isso. Assim como há centrais sindicais que nós podemos questionar também. Então, esta é uma questão mesmo ideológica. Aí é ideológica. Aí nós podemos ter outras centrais sindicais que representam outros setores, outros segmentos e que têm outros interesses. Então, seria isso. e é essa informação que me chegou. Algum outro vereador inscrito? Vereador Pia, na sequência eu faço o encerramento. Pode ser? Vereador Pia, mais algum vereador deseja uso das explicações pessoais? Perfeito. Eu gostaria de saber se algum dos senhores o dia que marcar uma reunião na casa dos senhores aparecer alguém na portaria que não foi convidado se os senhores deixam entrar. Não? Então, eu vou dizer o que aconteceu. O Juliano, a qual a professora Josete se refere, não é membro nem titular e nem membro suplente de um conselho. Doutor Valmir, vossa excelência, um dos melhores advogados que eu já conheci. Brilhante. O senhor sabe como funcionam os conselhos. Aí o senhor está no conselho deliberativo de um clube de futebol. Certo? Aí entra no conselho do clube e tem um sujeito lá e fala eu quero participar. Mas eu sou torcedor. Aí ele diz não, mas o senhor não pode participar porque o senhor não é nem membro titular, nem membro... Não, mas eu quero entrar. Não, mas o senhor não pode entrar. Não, mas eu quero entrar. Então, o Juliano, que é a qual a professora Josete se refere, é um sujeito inteligente, preparado, bacana, gente fina, gosto dele, só que ele não é membro titular nem suplente do conselho. Ele não pode participar de uma reunião de conselho. Não é reunião de boteco, professora Josete. Não é reunião da CUT, não é reunião do MST, não é reunião... É reunião de conselho. Dentro da reunião de um conselho existem as pessoas que estão legitimadas a participar deste movimento. E as pessoas legitimadas a participar desse movimento... Eu estou aqui com a ata da reunião de ontem, a qual consta exatamente a assinatura das pessoas presentes. Por gentileza, vou ler. Luiz Fernando de Souza Jamur, Daniela e Regina dos Santos, Ari Gil Merkel Piovisan, Ideto Yoshia Júnior, José Luiz da Costa, Aline Bogo, José Luiz Costa Taborda Hauen, Hélio José Pisato, Luiz Carlos da Silva, Wagner Auer, Luciana Varacim, Edson Freitas, Ângela Inês, Júlio Maza. Todos são legitimados. É uma reunião de um conselho. Então, não tinha truculência, não tinha nada, não teve nenhum tipo de abuso. Só participa da reunião, conselho titular, membro titular e membro suplente. É isso. Então, com todo o respeito e boa excelência, ideologicamente, em toda razão, acho que esse debate ideológico tem que existir, não tem problema nenhum, acho que isso faz parte da democracia e do parlamento, realmente estaríamos voltando a um retrocesso histórico se cada um de nós não pudesse nos manifestar aqui sobre ideologia do PT, do PSDB, de esquerda, de direita, isso faz parte e eu sou coaduno com vossa excelência. Agora, dizer que o Juliano não entrou, ora, o Juliano a próxima vez, professora José, pede para o Juliano fazer lá um requerimento, sei lá, e entrar de conselheiro titular ou conselheiro suplente, aí com certeza ele vai poder participar da reunião. Uma pena que o sindicato não estava representado e deixou, logicamente, a cadeira vazia. Para não tomar tempo, um minuto e cinquenta encerrando, desejando um ótimo final de manhã a todos. Obrigado, vereador. Vereador Tico. Senhor presidente, posso fazer um informe à casa, por favor? Para informe urgente à casa, a vereadora Maria Letícia. Obrigada. Eu lembro, senhores vereadores, que hoje nós teremos uma audiência pública, um seminário, na verdade, que vai tratar sobre a questão de política para mulheres. Estão todos convidados às 14 horas no plenarinho. Muito obrigado, presidente. Agradecemos ao comunicado da vereadora. Com a palavra, vereador Serginho do Posto. Obrigado. Bom dia a todos. Vereadores, vereador Tico Cusma, Cumprimento à mesa, vereadores, colegas, servidores e convidados que participam dessa sessão. A minha fala vem no sentido em relação à fala do vereador professor Josete, que me antecede, vereador Pia Petrucelo, e é uma fala que eu gostaria de estender a todos os servidores da Câmara nesse momento. Nós teremos, nos próximos dias, e recepcionaremos um projeto que será enviado pelo executivo, pelo prefeito, que trata da matéria Previdência dos Servidores Municipais. Acho que os vereadores sabem também que a Câmara não possui uma Previdência dos Servidores da Câmara. A Previdência é um instituto só que, quando se aposenta os servidores da Câmara, alivia a folha de pagamento da Câmara e o pagamento é feito pelo IPMC. Então, essa é uma regra geral, por lei, há muitos anos esse modelo funciona dessa forma e nós não faremos diferente do governo do Estado, que tem o Paraná Previdência, assim como também o governo federal que tem o seu regime. O que nós faremos, e eu gostaria de fazer essa fala voltada aos servidores, é que nós faremos um debate muito franco, um debate aberto, um debate responsável, de que forma que viria e que estaria colocando a partir daqui novas regras no sistema de aposentadoria dos servidores. Então, esse debate nós faremos com muita seriedade, com muita serenidade, por mais que a Casa receba esse projeto e o debate vai acontecer na Câmara, eu gostaria de pedir ao líder que nós tenhamos e nós convocaremos todos os secretários das pastas envolvidas dos projetos. Se tratar de finanças, traremos finanças, se tratar do Instituto de Previdência, vem o presidente do Instituto, Instituto de Saúde, eles terão que vir aqui, aqui eles terão que prestar contas porque que eles teriam essa necessidade de mudanças nos planos de Previdência dos servidores. Então, isso eu queria deixar todos muito tranquilos, dizer que a indicação da senhora Aline Bogo como titular é uma indicação que é uma atribuição do presidente, isso é uma lei, desculpe, vereadora Josete, está em lei, quem indica é o presidente da Câmara, essa é uma atribuição do presidente, indicar através da lei, como também o prefeito faz as indicações dos executivos, como também os sindicatos indicam seus membros a participarem. Então, só para deixar claro que não é uma escolha, ah, eu vou escolher determinado, essa é uma escolha administrativa. E nós entendemos a participação da Aline por ser uma técnica muito preparada, entender do processo, principalmente finanças, trata diretamente do assunto finanças, então nós indicamos ela como titular para representar no conselho. então a minha fala muito breve em relação ao que vem e que tratará de mudanças, não sabemos como serão atingidos os servidores, mas sabemos e pela fala e pela matéria do presidente do Instituto do IPMC ontem, uma matéria que foi divulgada por um grande jornal de circulação, dizia que não estaria tirando o direito de servidores. A gente entende que essa foi a fala que está no jornal, uma matéria que eu li num blog de um grande jornal de circulação. Então eu queria dizer aos servidores da Câmara, chegando ao projeto nós faremos uma discussão, um diálogo muito franco, muito aberto, muito sereno e responsável com os servidores que também são atingidos por essas mudanças que estão por vir. Então, quero colocar aos vereadores, principalmente os presidentes de comissões, que nós faremos esse debate aberto. Hoje nós recebemos uma das membras do CISMUC, a senhora Irene esteve conosco, entregou uma revista a todos os vereadores, pediu para que nós abríssemos a conversa assim que chegue o projeto e eu, de pronto, disse a ela que nós faremos e seremos ouvintes, sim, e debateremos com os sindicatos esses projetos que estão por vir. Então, só para deixar, assim, de uma forma muito aberta, transparente, não faremos regime de urgência, temos a pressa da discussão, porém, não faremos por regime de urgência. Eu entendo também que o Executivo não fará nenhum protocolo em regime de urgência, porque nós pedimos isso anteriormente e acreditamos que nós teremos um tempo suficiente para debater cada projeto que vem a esta Casa do Executivo. Está livre a palavra? Por acordo de lideranças, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para a quarta-feira, dia 22 de março, a hora regimental. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigado.